Olá, seja bem-vindo, empresários de sucesso TV está no ar. Vamos conversar com o Leonardo Rosa Júnior, ele é CEO da Tecnoiso Tecnologia. Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Karina. Primeiramente, muito obrigado pelo convite a participar desse programa fantástico. Eu acho muito importante compartilhar conhecimentos, cases e eu acredito que esse programa agrega muito aos empresários do nosso Brasil. Prazer é nosso. Conta pra gente o que a Tecnoiso faz e como e quando a empresa foi fundada. Bom, Karina, nós atuamos na área da metodologia científica. A Tecnoiso foi fundada no dia 17 de dezembro de 2001. Eu entrei nesse ramo inserido pelo meu pai. Eu iniciei aos 15 anos de idade e aos 17 anos, com muita audácia, poucos recursos, fundei a Tecnoiso. Atuamos hoje na área da metodologia científica e tecnologia, com serviços de calibração, consertos, gerenciamento metrológico e automação industrial. Então, você sempre teve esse espírito empreendedor bastante aguçado, né? Sim, sim. Leonardo, qual que é a importância da Tecnoiso para os empresários e principalmente para os clientes? Bom, Karina, acreditamos que o nosso serviço, né? Que é voltado à metodologia científica, ele tem um papel fundamental em aumentar e controlar a qualidade no processo produtivo. Então, um dos fatores, os principais fatores de competitividade é a qualidade no produto, né? Então, eu acredito que esse é o grande fator de importância para quem contrata os serviços Tecnoiso. E como é que vocês têm investido em tecnologia? Então, a nossa área, a tecnologia, é o supra-sumo. O tempo todo nós precisamos desenvolver os nossos profissionais, né? Com treinamentos, equipamentos tecnológicos. Então, é uma necessidade efetiva do nosso mercado. Leonardo, qual é a fórmula, a receita do sucesso nesse segmento? Eu acredito muito no trabalho e no compromisso com o nosso cliente. Eu acrescento a palavra empatia, né? Nos colocarmos aí na cadeira do nosso cliente e com isso nós conseguimos compreender qual a verdadeira expectativa dele para conosco. E qual que é o diferencial da Tecnoiso? O diferencial está realmente voltado com esse olhar no que o cliente realmente espera da nossa empresa. Então, hoje nós atuando com o serviço de metrologia, nós sempre nos portamos, nos colocamos à frente do que nós encontramos hoje no mercado. Olhando para o mercado da nossa área, nós nos colocamos sempre um passo à frente. Então, entendendo a real necessidade do cliente e ofertando exatamente aquilo que ele precisa. Então, nós atuamos aí por todo o Brasil com laboratórios móveis e atendendo o cliente em sua planta. Isso já é um grande diferencial. Com essa estrutura móvel, você garante aí logística e prazo, né? Exatamente. Além de estar aproximando esse contato junto ao cliente, você está levando toda essa transparência e toda essa estrutura até o cliente. Então, realmente é um diferencial muito bacana. Com a pandemia no Brasil e também no mundo, houve alguma mudança no ritmo de trabalho de vocês? Sim, Karina. A pandemia permitiu repensar na nossa empresa, em todo o processo. Então, sim, tivemos aqui várias alterações no nosso cotidiano, no nosso processo. Podemos revisar processos que já vinham, de certa forma, já uma forma consistente e que isso mexeu conosco. Nós precisamos realmente repensar em vários processos. Porém, não deixamos de permanecer com os projetos futuros. Nós tivemos uma mudança no nosso comportamento, na nossa conduta, porém, honrando aí com fornecedores, parceiros e os próprios colaboradores. Um pouco ao contrário do que nós vimos no mercado, que houveram aí bastante demissões, nós trabalhamos para poupar esses empregos. E, ao contrário, na contramão desse mercado, nós estamos contratando e investindo em novas tecnologias. Reestruturamos a nossa área comercial e estamos com projetos audaciosos aí. Conta um pouquinho mais para a gente desses planos de expansão. É coisa para esse ano, para o ano que vem? Nesse momento que vocês estão conseguindo investir e aumentar o quadro de funcionários? Sim, nós já nesse ano tínhamos um processo de expansão da nossa estrutura. Hoje, a nossa estrutura está praticamente saturada. Nós fizemos um planejamento para 10 anos e, graças a um bom trabalho que viemos fazendo no mercado, hoje, seis anos, essa estrutura já está comprometida, ela está saturada. Então, temos um projeto de expansão ainda para esse ano. Nós demos continuidade nesse projeto e, para o próximo ano, praticamente estaremos com a nossa estrutura com o triplo do tamanho que temos hoje e permanecemos aí com investimentos na parte técnica, como falei, tanto na parte de contratação quanto na aquisição de novas tecnologias. Leonardo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e mais sucesso ainda para a empresa. Muito obrigado, Karina. Eu conversei com Leonardo Rosa Jr., ele é CEO da Tecnoiso Tecnologia, empresário de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho